Olá a todos e todas que estão assistindo este vídeo. No vídeo de hoje nós iremos apresentar a vocês a ferramenta Livro Interativo do H5P. É uma nova forma de dispor conteúdos e vem aí para ser um complemento àquelas ferramentas que nós já estamos habituados, como o Curse Presentation. Antes de iniciar a nossa apresentação estou indo aqui no site do H5P para mostrar um exemplo desse novo recurso que já está disponível na plataforma Moodle Aprender. O recurso se chama Interactive Book e ele vai reunir várias ferramentas que antes eram trabalhadas separadamente. No caso, aqui temos uma imagem hotspot, por exemplo, e também o Curse Presentation que já estamos bem habituados. Por ser um livro, ele dispõe o conteúdo de forma de páginas, como nós podemos ver aqui. Além disso, também podemos colocar em tela cheia de forma a dispor melhor o conteúdo apresentado. Como vemos aqui, temos aqui a disponibilização de vídeos, de textos e também até mesmo de pequenos questionários. Salientamos também que todo o conteúdo que estaremos inserindo nessa oficina provém dos recursos disponibilizados no site Rotas de Inovação Universitária. E agora vamos botar a mão na massa. Estamos aqui no nosso ambiente de teste, é salienta que estou aqui no Aprender 2, mas com o Aprender 3 também possui compatibilidade com esse tipo de ferramenta. A primeira coisa que nós temos que fazer é ativar a edição. Com a edição ativada e escolhendo qual seção que devemos colocar a atividade no caso, podemos aqui adicionar atividade ou recurso. E como se trata de um conteúdo do H5P, selecionaremos esta opção. clico aqui em adicionar, e será mostrada a nós esta caixa de pesquisa, onde nós podemos selecionar o tipo de conteúdo. Por ser uma ferramenta estrangeira, o nome está em inglês, por isso devemos digitar nessa e-box o nome book, que ela já vai conseguir encontrar a nossa ferramenta em questão. Clicamos nela e daremos um título. Como nós estamos em uma oficina de modo, vou colocar o livro interativo. Como disse anteriormente, o recurso é apresentado de forma de páginas. no caso, cada página aqui é representada por um capítulo. O capítulo primeiro, o primeiro capítulo, colocaremos aqui por exemplo a apresentação. Isso vai depender do conteúdo a ser exposto. Pode ser já iniciando pelo capítulo 3, módulo 2, enfim. A forma como vocês vão nomear essa aba aqui vai depender muito do conteúdo a ser colocado no mundo a aprender. Vou colocar a apresentação, só por fins didáticos mesmo. Recordando de novo o que eu tinha dito anteriormente. O livro interativo, ele reúne muitas ferramentas que o H5P fornece, mas de forma unificada. Então aqui, são todos os tipos de conteúdo que nós podemos inserir dentro do livro interativo. No Curse Presentation, existe um certo número de ferramentas disponíveis, mas não é comparável ao que o livro interativo nos fornece. Para este vídeo, nós selecionamos algumas ferramentas em específico que serão as mais utilizadas. Eu falo delas aqui, é o Curse Presentation, é o diálogo de cartas e também image hotspots. Começaremos a nossa aula com a inserção de um Curse Presentation dentro do nosso livro. Como de praxe, aparece aquela configuração comum do Curse Presentation. Então aqui é como se nós estivéssemos realmente utilizando esta ferramenta. A diferença é que o conteúdo a ser inserido será apresentado em forma de páginas. Isso é bem didático, já que estamos falando de uma nova disciplina online. Certo. Este PPTX, este PowerPoint, foi retirado do nosso site, do Rota de Inovação Universitária. E ele é disposto desta forma. Começamos então a nossa inserção. Veja que o conteúdo aqui, ele é distribuído em forma de camadas. Então temos a camada da capa, temos este detalhe aqui que está sobre a capa, existe esta imagem, existe um título. É muito importante nós termos noção destas camadas, pois serão estas que facilitarão o nosso desenvolvimento de conteúdo dentro do H5P. Então no caso aqui, eu vou clicar com o botão direito, sobre a imagem que quero salvar e vou aqui, salvar como imagem. O H5P, ele lê alguns tipos de imagem. Porém, eu saliento que é prescindível que selecionemos ou JPEG ou PNG. No caso aqui, eu trabalharei com o PNG. E salvaria aqui na minha área de trabalho, só para facilitar o nosso desenvolvimento. Mas, como são muitas disciplinas ou uma disciplina possui muitos módulos, é preferível que se salve tudo isso em forma bem organizada. Pode ser em pastas ou até mesmo clico em salvar. E o mesmo farei para todas as outras imagens. Salvo a imagem com... Pronto. Salvei a nossa apresentação. Agora, iremos aqui no nosso livro interativo. e vejam que existe essa barra de ferramentas. Então nós podemos inserir textos, links, imagens. Como nós vamos inserir uma imagem de fundo, clicaremos na imagem e adicionaremos. Vamos justamente onde está esta imagem. E salvar como imagem 1. Está sendo carregada nesse momento. Notem que a imagem veio com uma certa borda, né? E isso não é interessante porque vai ficar esse espaço vazio. Então, cliquemos duas vezes sobre esta imagem e aparecerá esta nova configuração. Clicamos na imagem, porque nós queremos que ela seja editada. Normalmente estamos aqui no nosso diretório do computador. Apertamos aqui com o botão direito, imagem 1. E abriremos com o Paint 3D. Claro que estamos aqui utilizando o Windows 10, né? Então, caso você use algum outro sistema operacional, proponho por um similar que faça essas mesmas alterações. No caso, estou aqui cortando a imagem de forma que fique em sobras. Salvo a imagem e abro novamente. Vejam agora que não existem sobras, não existe nada com espaço vazio. Esta foi a nossa camada de fundo. Então, agora nós iremos adicionar as próximas camadas de imagem. Então, façamos o mesmo esquema. É sempre importante lembrar desses ajustes. Podemos ampliar. A mesma coisa iremos aqui para o ícone da matéria. E, por fim, a logo da nossa universidade. O posicionamento desses recursos é você quem digitará. Posso colocar aqui. Posso colocar aqui. Fica a critério de ser professor. Como nós vemos aqui, é um modo de apresentação. Então, escreve aqui a apresentação. Aqui nesse campo de texto, nós temos algumas configurações. Podemos colocar negrito, itálico, riscado. E, como nosso fundo é escuro, é ideal que nós tenhamos uma letra clara para ter esse contraste. Aperto no branquinho. Como é uma apresentação, eu posso aumentar a letra. Colocar onde está aqui a apresentação. E concluir. E, novamente, posicionaremos da melhor forma possível. Está um pouco descentralizado. E façamos que nem no Word, né? Centralizamos. Pronto. A nossa primeira página, ela está disponível. Está configurada, na verdade. Vejam aqui que, no exemplo que o próprio site da H5P nos fornece, existem vários recursos de uma mesma página. Aqui nós temos um vídeo, nós temos um texto. No caso, nosso primeiro recurso é justamente um Curse Presentation. Porém, se a gente quer adicionar uma nova ferramenta nessa mesma página, a gente seleciona essa aqui, sempre utilizar linha acima e adiciona uma nova ferramenta. No caso, irei colocar aqui um Curse Presentation também. E aqui nós iremos para a segunda página. O fundo é branco. Um fundo branco, né? Então, não haveria necessidade de salvarmos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou bem aqui em Shapes e adiciono um quadrado branco. Um fundo branco. Um fundo branco. Porém, existem vários formatos que a gente pode adicionar. A gente pode adicionar um círculo, a gente pode adicionar uma linha horizontal ou uma linha vertical. No caso aqui, como se fosse um fundo, preferiria o quadrado mesmo. Certo. Mesmo esquema. Imagem. Adicionar. Carregou-se. A gente pode adicionar um local que for mais interessante. Aqui nós podemos adicionar um texto breve. Vou colocar aqui vários textos. O padrão de texto, né? No corpo da matéria, é colocarmos 112.5. O fundo é branco, né? Colocaremos a letra preta e confirmamos de novo. Como podemos ver, algumas telas podem ser muito repetitivas. Então, vejamos que aqui, na página 2 e 3, o fundo é praticamente igual. Então, ao invés de salvarmos novamente, de criar novamente essa página, faremos o seguinte. Copiaremos. Copiaremos. E adicionaremos um novo capítulo, que será a nossa nova página. Que eu chamarei aqui de página 3. E para facilitar. Vejam que o conteúdo que estava na página 2, eu praticamente inteiro aqui para a nossa página 3. Com o diferencial do transferidor. Que eu salvaria agora. E trocarei. Vejam que, ao clicar duas vezes no dado, apareceu, na verdade, essa borda. Então, o que eu farei? Farei isto, para aí sim, editar. Vejam que a noção de camadas é muito importante. Então, teoricamente, a borda tem que estar mais ao fundo que as imagens dentro. Para evitar novos erros, na verdade, faremos para frente. No caso, quando quisermos editar o transferidor, aí poderíamos fazer isto tranquilamente sem ter que ir e voltar. Então, aqui são as ferramentas mais básicas do Curse Presentation, que eu inseri nesse livro interativo. Nós também temos material de apoio um pouco mais completo, apenas sobre o Curse Presentation. Então, sugiro que vocês façam a leitura e também que assistam aos tutoriais de Curse Presentation. Lembremos sempre de utilizar uma linha acima. Não tinha feito aqui. Adicionar. Certo. Outro recurso bastante utilizado nas paginações, no livro interativo, é o Image Hotspot. O Image Hotspot permite que coloquemos marcações numa imagem específica. E essas marcações são muito importantes em matérias que demandam, por exemplo, mapas. Então, se a gente quer colocar um mapa mundo e identificar onde fica o continente americano. Nossa, estou dando um exemplo bem esdrúxulo, mas bem real, inclusive. Então, as marcações são muito importantes nesse caso. Aqui temos um exemplo no nosso site da H5P. Então, está aqui falando de morangos. Então, tem a cultivação. Então, você clica nesse mais e aparece um texto explicando sobre como é a cultivação de morangos, por exemplo. Então, ao adicionar o Image Hotspot, nós precisamos colocar essa imagem de fundo, certo? Então, a última imagem que a gente salvou é um transferidor, né? Então, nós abrimos aqui. Certo. Nós podemos mudar a marcação nessa cor do ícone de mais. Nós podemos passear por várias cores. Fica a critério do professor qual cor utilizar. Então, nós que somos aqui um transferidor, certo? Então, colocaremos aqui mais ou menos. Para indicar que se trata do ângulo de 90 graus, por exemplo. Um exemplo bem esdrúxulo, mas porém real. Então, adicionamos o texto. E essas marcações podem ser diversas numa mesma imagem. Então, caso a gente queira elucidar mais informações nessa imagem, a gente adiciona um hotspot. Então, colocaria aqui um novo ponto. Como nós podemos ver, né? O conteúdo, ele pode ser diverso também. Então, a gente não precisa colocar apenas texto. Também podemos colocar vídeos. E os vídeos podem ser ou um vídeo inteiro, né? Que é um ponto MP4. Ou podemos inserir um link direto do YouTube. Então, farei aqui um teste. Estou aqui pesquisando no... 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 Então, pegar esse link. Inserir aqui no nosso conteúdo. Podemos adicionar um novo hotspot, né? Uma nova marcação. E agora, colocaremos uma imagem. Pronto. Pronto. Como nós terminamos essa ferramenta, a gente sempre utiliza a linha acima. Certo. Vou subir algumas coisas, algumas coisas bem básicas, inclusive. Então, vamos ver como está, por enquanto, a produção. Então, nós vamos aqui lá para baixo. E clico em salvar e mostrar. Vejam como está distribuído as nossas informações. Nós temos aqui a apresentação. Da mesma forma que nós colocamos anteriormente. Aquela configuração de usar uma linha sempre acima, ela permite essa divisão. Então, caso não queiram, é só retornar. Ao automático. Aqui a paginação. Aqui o nosso transferidor, né? E vejam que ele tem três ícones. Aqui. 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 Aqui para quem for da matemática. 90 graus. Aqui onde nós tínhamos o vídeo. Vou clicar aqui. Note que ele carrega o vídeo em uma janela consideravelmente grande. Ou se quiser apenas carregar um dado. Porém, como é uma imagem quadrada, ela fica assim um pouco estourada. Como geralmente a gente tem conteúdos no widescreen e no formato retangular, esse problema não ocorrerá. Certo. Como nós temos mais edições a serem feitas, né? Vamos aqui no geral. Continuar as nossas configurações. Vocês viram que nós podemos, que eu coloquei dois conteúdos por página. Mas essa disposição ela pode ser da forma que achar melhor. Pode conter cinco, pode conter dois, podem conter apenas um. E se você fez toda essa configuração e viu que não gostou, então a gente pode utilizar a ferramenta copiar e colar para facilitar nessa nova disposição. Então como a gente criou quatro conteúdos, então vou adicionar aqui mais dois. Não se refere à página dois, né? Então vejam que eu utilizei essas setinhas aqui. Essas setinhas são utilizadas para a gente colocar no devido lugar o nosso conteúdo. Então, como a página três está aqui, vou colocar a página dois. Irei aqui na apresentação onde temos a segunda página. Copiar. Copiar. Colar. Colar. Vejam que lá na apresentação a gente tem que agora excluir. Então, para excluir esse conteúdo, a gente vai aqui no x e remove o nosso item. Acabei colocando no local errado o título. Página dois. E aqui sim, página quatro. Aqui é onde nós teremos o nosso image hotspot. Página quatro. Colar. Vamos agora adicionar uma carta. As cartas já são bastante utilizadas quando se quer ter mais conteúdo numa página e a gente não tem espaço suficiente. Aqui. Já nomeei com o nome. Página cinco. E vou aqui acrescentar. Dialog Cards. Certo. Aqui nós temos o nosso texto de capa da nossa carta. Então, eu utilizarei aqui. Vou colocar. E na capa vou utilizar justamente a nossa foto. aqui. Como a gente não encontrou um conteúdo certinho, vou ver aqui. Pego um texto aleatório e coloco na resposta. Os textos que estão na resposta, eles não tem muitas edições possíveis. Então, a gente só pode colocar um negrito, um itálico, centralizar ou colocar para a esquerda ou para a direita. Também do texto, infelizmente, ainda não temos essa possibilidade. Novamente. Certo. A gente mostrou aqui três ferramentas bastante usáveis, bastante utilizadas na pedagogia de ensino. E depois de uma apresentação de conteúdo, o mais natural possível é que exista algum tipo de teste. E o livro interativo permite esses testes. Então, aqui nós temos o question set, single choice set, mark the words, que são ferramentas utilizadas para aferimento de aprendizado. Vou colocar aqui uma questão de verdadeiro ou falso. E... Vou colocar aqui qualquer texto, é uma questão. E aqui eu seto se ela vai ser verdadeira ou se vai ser falsa. No caso do verdadeiro ou falso, se a pessoa errou, ela vai ser verdadeira ou falso. Se a pessoa errou, ela vai saber que o outro item que era o correto. Notem aqui que está tudo em inglês. E para isso existem as configurações comportamentais do livro interativo. Então, a gente vai aqui... Sobre posição de texto e traduções, perdão. Vamos aqui no true false question. Que aqui é onde nós colocaremos as nossas traduções. Geralmente, as pessoas colocam certo ou errado. Mas fica a critério do professor ou da professora em colocar verdadeiro ou falso, ou aquilo que achar mais necessário. Aqui tem outras traduções, né? Aqui tem outras traduções, né? Fica a critério do professor de fazer. Tá. 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 Aqui. entender que essas traduções, elas têm que serem feitas. A cada novo... Cada nova... Novo livro interativo criado. Então, eu vou aqui, salvo. Mostro. Vejam aqui que nós temos aqui a pergunta, né, eu, se eu não me engano, tinha colocado como certo, vou checar, então, vejamos aqui, o livro interativo conseguiu, conseguiu colocar aí a resposta devida. Outra coisa bastante interessante do livro interativo, é que ao final de cada livro, né, de cada conteúdo exibido, ele mostra o progresso do aluno. Então, nós temos aqui o progresso no livro, as interações, o que são as interações? São justamente as perguntas que foram feitas durante a apresentação do livro e o total de pontos que ele completou durante esse percurso. O livro interativo, ele é muito vasto, então, é possível inserir muitas coisas nele, e esse vídeo é mais para apresentar as ferramentas básicas que ele permite que façamos nele. Agradeço aqueles que acompanharam até então e que estão disponíveis para qualquer dúvida que surgir durante esse processo de aprendizado. Fica aqui o meu agradecimento.